Sarah Palmer foi introduzida nos jogos em Halo 4, conseguiu conquistar alguns fãs ao redor do mundo, graças a sua personalidade marrenta. Mas e você, considera ela uma boa personagem? Olá, eu sou Matheus Alves e nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais da jornada da Spartan Sarah Palmer. Ah, e antes de irmos para o que interessa, quero passar um recado para vocês. Está rolando uma pesquisa aqui na HPB para descobrirmos qual é o melhor Halo, segundo a opinião da comunidade. Para votar é bem simples, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e selecionar o seu jogo favorito. A enquete vai se encerrar no dia 10 de agosto, então não perde tempo. Após o encerramento da pesquisa, nossa equipe do YouTube irá produzir um vídeo listando do pior ao melhor Halo, segundo a opinião de vocês. Bom, então é isso, vamos direto para o tema do vídeo. Palmer nasceu na Lua em 2527, isso mesmo, a Lua da Terra. Os humanos começaram a colonizar o nosso satélite natural em 2080. Mesmo vivendo perto do planeta Terra, a família de Palmer nutriu uma certa raiva pela UNSC. Infelizmente, seus pais morreram quando Sarah ainda era jovem, mas logo foi adotada por colonos da Lua. Os pais adotivos de Palmer não concordavam com a visão que seus pais biológicos possuíam a respeito da UNSC. Assim, seus pais adotivos conseguiram influenciar Sarah a se alistar para a Academia Naval aos seus 23 anos. Inicialmente, Palmer serviu como a ODST. A missão que mais se destacou em sua jornada inicial aconteceu em 2546, no planeta humano Sargasso. Palmer foi designada para o esquadrão Gamma-6. A missão da equipe era proteger uma instalação que produzia munição militar para a ONI. O que Sarah não sabia é que seu esquadrão estava servindo apenas como uma distração, e que o real objetivo da ONI era recuperar os dados que estavam na instalação antes que o Covenant os pegasse. Havia mais um esquadrão de ODSTs em Sargasso, o esquadrão Alpha-9, liderados por ninguém menos que Edward Buck. O Alpha-9 ficou encarregado de recuperar esses dados perdidos na instalação, enquanto o esquadrão Gamma-6 servia como isca para atrair toda a atenção do Covenant. Todo esse plano da ONI resultou na morte de quase todo o esquadrão Gamma-6, com exceção de uma pessoa, a própria Sarah Palmer. Devido às suas vitórias como a ODST, e também por demonstrar um forte espírito de liderança, em 2553, Sarah Palmer foi requisitada para se juntar ao programa Spartan IV. Palmer foi convidada pelo Spartan de 1 a 266, o mesmo soldado que convidou Buck para também se tornar um Spartan IV. Palmer se juntou a mais outros três candidatos, e após um longo período de intensificações biológicas e treinos físicos, Palmer acabou se destacando dos demais companheiros, principalmente por manter a calma em combate e o foco em seu objetivo. Após um intenso treinamento, os Spartans IV foram designados para a nave UNSC Infinity, que estava no comando de Andrew Del Rio, personagem também apresentado em Halo 4. Durante a transferência de Palmer para Infinity, um grupo de insurrecionistas conseguiu adentrar na nave. A líder do grupo rebelde, Ilza Zane, foi uma das primeiras soldadas a participar da primeira fase de testes do programa Spartan IV. Mas Ilza não conseguiu suportar todo o processo de mudança genética, e o treinamento acabou a deixando mentalmente instável. Após desertada a UNSC, Ilza se juntou ao grupo rebelde, que agora estava presente na Infinity, com o comandante Del Rio como refém. No final, Palmer, com a ajuda de Thomas Lask e os companheiros Spartans, conseguiu derrotar Ilza e seu grupo rebelde. Em 2554, Palmer e o Spartan Edward Davis, vocês devem conhecer ele do jogo Spartan Assault, estavam em uma missão no planeta Draetheus V. Enquanto estavam presentes no X-50, a lua do planeta, os Spartans foram surpreendidos por um ataque do Covenant. Liderados pelo Elite Morgvow, a tropa da Aliança dominou a lua de Draetheus V, e logo descobriram que X-50 se tratava de uma antiga instalação Forerunner, com a capacidade de destruir planetas. Forçados a recuar graças ao ataque surpresa, Palmer retorna ao planeta enquanto Davis lidera uma equipe de defesa na lua. Depois de reunir uma tropa em Draetheus V, Palmer retorna à lua, porém ao chegar ela recebe a notícia de que seu companheiro Spartan havia morrido em combate. Apesar da morte de Davis, Palmer consegue liderar seu pelotão à vitória. Após eliminar a defesa Covenant em X-50, a Spartan mata o líder Elite e põe um fim à ameaça. Três anos após os eventos de Draetheus V, Palmer retorna ao NSC Infinity, dessa vez liderando uma tropa de Spartans IV. A nave consegue interceptar um sinal de emergência vindo da nave Forward Unto Down, e localiza um sinal vindo de um planeta chamado Requiem. Após se aproximar do planeta desconhecido, a nave em que Palmer está é sugada para dentro de Requiem, graças a um poço gravitacional. Agora a Spartan e sua tropa de soldados enfrentavam uma nova ameaça, os Prometheans, além do Forerunner remanescente Didact. A tropa da Infinity, juntamente de Master Chief, conseguem desativar um poço gravitacional, que estava impedindo a nave de fugir. E a Infinity consegue escapar do planeta Forerunner. Bom, como vocês sabem, tudo isso que eu acabei de contar faz parte do enredo de Halo 4. Caso queira dar uma conferida com um pouco mais de detalhes dos acontecimentos do jogo, eu fiz um vídeo sobre o assunto. O link estará aqui na descrição. Em 2558, um ano depois da primeira turnê no planeta Requiem, Palmer é enviada novamente ao planeta Escudo, só que dessa vez para recuperar artefatos Forerunners. Após a equipe Fireteam Majestic e Fireteam Crimson recuperarem um artefato misterioso, ele reage de maneira estranha. O objeto estava drenando a energia da nave. O cientista da Infinity, Henry Glassman, tentou se aproximar do artefato para analisá-lo. Porém, ao chegar perto, o objeto abriu um portal que o transportou para outro local. Para substituir o Dr. Glassman nas pesquisas, a ONI chamou a Dr. Halsey, mas Palmer não era muito fã da cientista. E ela tinha suas razões para isso. Palmer e Lesky descobrem que Halsey estava mantendo contato com alguém desconhecido de fora da Infinity. Na verdade, a cientista estava passando informações vitais para o líder do Covenant remanescente, Jew M. Dama. A Spartan prende a Dr. Halsey, mas logo a nave é atacada pela força do Covenant e por Prometheus. Os inimigos acabam capturando a cientista. A ONI enviou ordens para o comandante Lesky assassinar a Dr. Halsey. Palmer levou isso muito a sério e pretendia executar a ordem. Lesky decidiu enviar a equipe Fireteam Majestic para resgatar Halsey e, por consequência, impedir Palmer. Jew M. Dama havia sequestrado Halsey, com a intenção de que a cientista descubra um jeito de entrar no que lhe chamavam de O Santuário da Librarian. Enquanto isso, o Spartan Gabriel Thorne tinha conseguido se teletransportar para a base do Covenant graças ao artefato Forerunner. O Spartan consegue resgatar o Dr. Glassman. Halsey conseguiu adentrar no Santuário e, no local, se encontrava um artefato chamado de Janoski. Esse objeto era capaz de mostrá-la a localização em tempo real de toda a tecnologia Forerunner espalhada na galáxia. Uma carta na manga extremamente poderosa que Jew M. Dama estava prestes a obter. O porém é que esse artefato é separado em dois pedaços. Caso sejam divididos em dois, o objeto não possui nenhum efeito. E para de alguma forma impedir que essas informações caiam nas mãos do Covenant, Halsey separa a Janoski em duas. E entrega um pedaço ao Spartan Gabriel Thorne, que o leva a salvo para a Infinity junto do Dr. Glassman. Catherine Halsey continuou como refém de Jew M. Dama, enquanto a tropa da Infinity, ao lado de Palmer, tentavam descobrir toda a funcionalidade da Janoski. Em um nível molecular, está incompleta. Mas isso não faz sentido. É como... Como se estivéssemos vendo só a metade. Antes de saber que meus compatriotas eram um Esquadrão da Morte, não uma equipe de resgate. Bom, a história da Sarah Palmer não acaba por aqui. Mas teria que encerrar o vídeo agora. Vocês não iriam acreditar na quantidade de conteúdo que essa personagem possui. Ela praticamente participou de mais da metade das histórias de livros e HQs de Halo. E para não deixar esse vídeo extremamente maçante e longo, irei dividi-lo em duas partes. Na parte 2, irei contar algumas aventuras que Palmer vivenciou meses antes de Halo 5. E principalmente, todo o conflito que foi gerado graças a Janoski. Então é isso. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Você já sabe que isso é extremamente importante. Vou convidar você a se inscrever aqui no canal, caso seja a primeira vez que esteja visitando o HPB. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho